Um, dois, três, quatro, um dia! Uh! Todo mundo aqui na escola, vai! Yeah! Quando eu te vi na minha frente Vi que o amor é tão diferente Eu inocente caí sem querer Foi de repente, nem deu pra perceber Eu acho que virei, meus pés saíram do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me pisquei, será que é ilusão? O que eu senti não dá, de dar esse cara ou cantar Numa canção Numa canção Numa canção Quando eu te vi, logo pensei É o amor que eu sempre sonhei Meu coração, então, disparou Quando você sorriu, me olhou Eu acho que virei, meus pés saíram do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me pisquei, será que é ilusão? O que eu senti não dá, de dar esse cara ou cantar Eu acho que virei, meus pés saíram do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me pisquei, será que é ilusão? O que eu senti não dá, de dar esse cara ou cantar Uma canção Um, dois, três, quatro, e aí? Woo! Woo! Eu acho que virei, meus pés saíram do chão